E o UDUJ pode até utilizar o Pinstorm... Ah não, o EF acabou sendo utilizado um pouco mais cedo, por ainda formar a selva, mas como você falou tinha, é pra levar a torre, tanto que já desistiu da torre na Rampage, que tanto a Lulu quanto o Kog já estão indo pra rota superior. Aí o robô tem que tomar muito cuidado, a Red tem que ter essa leitura, pro robô não ser daivado, o First Brick será do time brasileiro, bônus de ouro importantíssimo, o ouro tá bem igualado, eles vão deixar ainda tudo pro BRTT, 650 aí, Red Quenetis passa 1K de ouro e o robô já é... É, e o que é que vai acontecer? O time da Red não vai pro dragão, vai tentar chegar na T2 agora, em frente uma segunda torre, não existe se vai dar tempo, já tem o BRTT ali com uma boa velocidade de ataque, e se vários ele acaba sendo muito forte no ataque básico. Nossa, não vai cair do Boku agora. Exato, ó, tem uma onda de minas, ele tem que tankar o Evo, tudo bem que ele tem uma segunda vida, digamos assim, por conta do seu escudo, e a Red já chega na T2. Tá sem flash, tá? Tá todo mundo descendo, cuidado, todo mundo descendo. Não comprem não, galera. Não vai deep, não vai deep, não vai deep. Botou, saiu, saiu. Volta, volta, volta. Só sai vocês, só sai vocês, eu vou puxar, vai ter a serra da volta. Tá, então. Tankage sem flash. A gente mata esses caras? Tankage sem flash, sem comida. Ó. Tankage, Tankage. Boa. Cuidado, robô. Boa, boa. Meu Deus, meu parente aqui, hein. Vou dar B, vou dar B. Não, não, não. Ela não tem ult, a Ary. Pode mid, não? Não, Lulu aqui. Ó, Arya aqui. Arya sem ult, Arya sem ult, Arya sem ult. Boa, boa, boa. É muito bom. A gente fica aí, né? Leva a torre agora, não? Tem queixo descendo. Opa, cuidado, ela tem que pagar ainda. Vou soltar o pep, vou soltar o pep na torre. É o tac. É importante levar essa torre, velho. Vou voltar o Kha'Zix, Kha'Zix, Kha'Zix. Olha isso, olha isso. Kha'Zix, Kha'Zix, Kha'Zix. Boa. Pique a flash. Boa, boa. Deve me dando fog, deve me dando fog. Não consegui, não consegui. Procog, procog. Procog, procog. Procog, procog. Procog, procog. Procog, procog. Procog, procog. Shield roubou. Kha'Zix, 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 Kha'Zix. Kha'Zix, Kha'Zix. Eu pego, eu pego. Você pega? Ah, eu tenho shield. Volta, toque se eu tenho shield. Tá atacando. Robô, isso tá sozinho, cuidado. T2, T2. Leva, T2, reseta. Tô mudando pra carolho, velho. Vai nele por enquanto, Robô. Tá sem pulo. Peguei aí. Ai. Nice, low, nice, low. Shield, 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 shield. Pegou. Pegou a montanha, Robô. Matei ele. Tô voltando, tô voltando. Tô voltando. Vai top, Robô. Vai top, vai top. Pegar top, pegar top. Eles podem voltar top. Dá pra entrar, tá ligado? Querem começar? Olha isso, olha isso, olha isso. Se gravar ele, voltar. Olha, fica ligado. Tô bem forte. Utei. Dei TP do lado, dei TP do lado. Tô indo. Boa, mata ele. Baron, Baron, Baron. Baron, Baron, Baron. Não vou cancelar, não vou cancelar. Tabecagem chegou, não chegou. Vai, 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 Baron. Sonar, sonar, sonar. Baron morreu já, velho. Porra. Bora mid. Temo o Blue DLS, temo o Blue DLS. Eu acho que ele tá aqui, viu? Vai dar no mid agora. A gente pode dar GG agora, só ir com... Calma. Eu posso dar Shark nele, em qualquer momento. Não, não precisa. Não, levando inib. Três inib. Três. Com a pressão. Olha o bot entrando. Vou buffar o bot, vou tomar o bot. TK, 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 TK por enquanto. TK por enquanto, TK por enquanto. Eu tenho eles pra zonear. Tá de boa, tá de boa. TK, 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 TK. TK, 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 TK. ARI sem ult já, hein? ARI, 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 ARI. Peguei, pei, pei. Oh, quase. Bate nos dois, bate nos dois. Dá GG, galera. Linda, galera, é nosso. Dá GG. Não dá, Manu, não dá. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. A gente vai jogar pro top. Não dá, velho. Tudo bem, tudo bem. Relaxa. Isso, ele gostou. Eu tô indo, Robo. Acho que tá de boa. Cuidado, Robo, eu não consigo chegar, tá? Grave stop. Grave stop. Grave stop. Solado. Tá de boa, tá de boa. Você é o mito, Robo. Peguei o punch. Grave stop. Peguei o punch, peguei o punch. Relaxa. Ele tá querendo esquisar, Robo. Ele tá querendo esquisar, Robo. Tá, Robo. Tem que dar B. Tem TP, velho. Tem que dar B. Depois eu dou TP. Se ele vier aqui, ele morre, tá? É. Oh, dou TP atrás, dou TP atrás, dou TP atrás, dou TP atrás, dou TP atrás. E Rafael aqui. Tá sem o... Dá pra ir nesse Grave? No Fizz, no Fizz, no Fizz. Só no Grave. É no Fizz, galera, no Fizz. É no Fizz, é no Fizz. Boa. Boa. Opa, assim Henrique, Jude. Boa, boa, boa. 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 Continua assim, muito bom. Rise minha, viu? Cuidado. Ó, 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 o Graece. Não consegui, não consegui. Eu tenho um rapel ainda. Tem um rapel, cuidado. 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 Sete. Que vai dar regal só, pra fazer. Só um ataque seu. Boa. Lindo. Pegou um duozinho ainda. Pegou um duozinho ainda. Mas ele tá se mantendo em níveis. Ele tá realmente trabalhando o mapa acima de tudo. Foi abusado. Entrou na selva brasileira e achou que ia sair tranquilo, ia sair ileso. Aí, não dá, chefe. Não dá. O Torquias não perdoou. Tem tudo. Mas se a gente já é bom. Quanto passou a corrente? Quatro. A gente tem muita pressão bota agora. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Ah, a gente tem três. Deixa ficar mais perto. Deixa ficar mais perto, espera. Só pegar o resto. Boa. 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 Tem sentinelas. Nem na Trimuita, nem nessa passagem onde está agora o Churn Fire. Então, se ele der uns passinhos à frente, pode se complicar. Agora, tips. Vai pra cima do robô. Já começa essa troca. Olha o robô como apanha a lançarisca pra cima dele. Não aproveitou todo aquele time. A gente conseguiu agora incidiar. Olha esse duelo. Um belo flash. Sai dos dois. Um robô tá de pé. E tá jogando muito. Eu vou botar uma mod aqui do lado, robô. Ele tá meio low em mana, velho. Se vocês notarem pra cá agora. Ah, cuidado. Não chega o robô. Eu vou dar o in mesmo. Ah, você chega o robô. Vem me in da TT. Tô indo. Tô dando follow. Vou dar rapial. Começa a wada, a gente depois ia puxar. Boa. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Sem limite. Ah, nem fudendo, velho. Como, rapos me não? Ignite, velho. Ignite. Eu vou olhar a rotação aqui. Tá, beleza. Esse party tá dentro de você, robô. Tudo. Sabia, velho, que a gente tava na nossa jungle. Uma coisa é gastar flash, tá bom. Tem TP. Beleza. Deixa eu fazer muito deep e a gente vai, velho. Tá fechando eles. Tem TP. Bora, 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 bora. Vem pé toda da parede. Matei ele. Matei, 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 matei. Boa. Ajuda o Dilde. Boa. Rise, Rise. Cara na frente. Boa. Ah, quase. Tá. Tem Cazulo. Ó. Tá sem clins. Tá sem clins. Boa. Nice. Boa. Esse é do lado. Tem TP em 14. Não, eles não tiram nada aqui. Eles não tiram nada aqui. Tem gente tá ficando forte. Tão dando todos. Deu Ignite. Deu Ignite. Cuidado. Eu tenho TP ainda. Tô saindo. Eles não tem quem tá acabaram. Eles não tem quem tá acabaram. Tô dando TP. Não tem quem tá acabaram. Tô dando TP. Não tem quem tá acabaram. Mas ele tá no pink. Tem Ward aqui só. Não tem Ward. Tentar roubar, hein, galera. Chora. 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 Caralho. Boa. 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 Que hora de ir Baron, velho? Nossa. Agora o bagulho tá da hora, velho. Eu até recuperei em level. Puxa top mid. Não luta top. Não luta top. Tá. Chora no bot. Ele só bate quase 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 ai. Eu não tenho Baron. Isso que eu faço. Ah. A Graves daqui vai dar wind nele. Ah, ele tá fozinho, ele tá solo aqui. Boa, Robo. Fizz tá chegando lá. Fizz tá chegando. Tô descendo. O棒. Advent medo. 있는데요viro. Leva top mid. Energia top. Energia top. Energia top. Inib top. Energia top. Energia top. Energia top. Energia top. Energia top. Todo mundo sem nada, sem nada, não sei nada, sem nada. Vem de ult, vem de ult. O rest tem ult? Não, 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 não. Tá, pega isso, pega o mid e sai lá, pega o do block. Vou roubou, vou roubou. Seu mid, roubou. É muito bom, gente. Continua assim. O Ryans pode até em qualquer lugar, velho. Você sabe onde o Graves tá? Não, ninguém sabe de nada. Graves bot, Graves bot. Graves bot, Graves bot. Graves tá sem quest. Não tem nenhuma suada. Ele vai me matar, ele vai me matar. Certeza? Puxa T3, puxa T3. Quer TP? Não, não dá. Pode vir, pode vir, pode vir. Ok, eles vão precisar levar alguma coisa aqui, tá? Eles tão descendo. Vamos T3, vamos T3, vamos T3. Eles tão descendo, eles tão descendo. Tá tudo aí, tá tudo aí, tá tudo aí, tá tudo aí, tá tudo aí. Sai do bot, sai do bot, sai do bot. Tem morais, tem morais ainda. O combate não tem mais história. E olha na roda superior. A Red aproveita o espaço, tenta levar um pouco da torre. O robô tá distraindo o time da galera o tempo inteiro. E eles vão entrar na base. É incrível, o maior chamariz da história. O robô, que trabalho. Tier 3 no chão, Skit. E Tier 2 na roda inferior também, chefe. Ele é RTT. Bate no Segurai, lá embaixo o King. Alvejado pelo robô. A perseguição continua. Tem tirão pra cima dele, ripostar. É a eliminação que acontece. Vai cair, recupera um pouco mais de vida o robô. Ganha um pouco mais de tempo. Vai acabar sendo eliminado. Mas mesmo assim, inibidor é nosso. Isso! Exatamente. Só que eles vão forçar Baron. Eles foram pro Baron, eles foram pro Baron. Eles vão Baron. Eles não saberem se a bola atrás deles. Eles vão Baron, velho. O que a gente faz? A gente vai ter que comprar. Puxa em mim, puxa em mim. 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 Já caiu a torre de Nexus. A segunda também vai na sequência. O Nexus está exposto e infelizmente o destino está decretado. A Direwolves marca o Ace e vence o Brasil. E agora não tem mais como pro Brasil. Infelizmente. Depois do jogo deram. Ah, eu não tô chegando no tempo. Olha o meu CS. Robô, começa a descer aqui. Começa a descer aqui que a gente pega as minhas todas. Não, não dá, velho. Tá, tá, tá. Não, eu chego a tempo, eu chego a tempo. Tá de boa, tá de boa. Cheguei a tempo. Tô de W já, vai daí. Tá. Qual que? Eu acho que pode gibrar alguma skill, velho. Acho que eu ia, não. Já tô de. Nossa, não. Tô aí, não, Robô? Tá aí. Chegou o agro, eu chego. Cuidado, não é isso. Tá bom aí? Que isso, na conta? Ah! Boa, tô vazando agora. Pega a wave e volta. Vitor subiu, Vitor subiu. Ai, ai, azedou, velho. Ah, depois disso aí você dá recal e sai, velho. Ajuda a farmar, né? Tá, tá, tá. Ah, ele salou. Acho que top. Não, esse jogo vai ser muito clã, você vai ser melhor. Tá aí no top. Tirei uma moda agora. Não tem força, velho. Tô aqui, gente, para ele até lá e-bas. Não, ele tá puxando agora. Boa, boa. Não, não tem visão. A gente tá bot side. Vai pegar ele. Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, Invern tá aí, tô indo, tô indo. Chegou antes. Tô chegando aqui, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô vindo pra você. Tô aqui. Tô sem flash, Jesus. Tô sem flash. Tô sem flash, Jesus. Cuidado, cuidado. Tá morto. Tô, boa, boa. Tentar com a bola dele aqui. Tô. Matou. Tô sai. Tô sai, ó. Ele tá voltando. Tá de boa. Tô mal ali em cima do... Tá, tô aqui, robô. Deixa eu bater nele aí. Matou ele nele, robô. Vitor tá mid. Cuidado. A Camille pode ir mid agora. Tá batou aí, robô. Bate ele aqui. Boa, até ele. Sai do bot, sai do bot. Minha bot, minha bot. Não tem do mid. Cuidado do mida. Não, eles não tem como me matar. Tô vivão, tô vivão, robô. Não tem como eles matarem me. Não tem como eles matarem me. Vamos querer dar oante. Eu acho que o Vitor tá aí. Tinha no 5. Tinha muito boa, robô. O EV é nosso. Sai da minha EV, cara aí. Tô ficando muita trans. Ah, meu velho, que isso? Vou dar um kill ali, se ele vacilar eu pego ele. Ó, Camille tá... Vou pegar a Iada, vou pegar a Iada. Jace vai descer aqui, eu acho. Tá batado. Dá pra matar, dá pra matar. Tá morto, tá morto. Ó, me enxerga. Ó, me enxerga aí. Ó, me enxerga aí. Ó, me enxerga aí. Ó, me enxerga aí. Camille bot. Trolei na última. Olha pra mim aqui, ó, cantorzinho. A gente pode ganhar, eu acho. É, é, deles tá? Tá. Eles compraram o meu inho, eu vou flechar pra cima. Se flash em cima dele é assim, eu vou tributar e você vai seixando ele ainda. Matei, matei, matei. Matou? Não. Matou? Matei, matei, matei. Ó. Nice. Eu vou dar a volta, vou dar a volta aqui, robô. Tô puxando. Boa, TT. 3, 2, 1. Bata ele e sai. Bata ele e sai. Vitor desceu. Ah, Vitor vai descer. Matamos dois. Tá, virou daí, tá? Vocês vão morrer por aqui. Vitor, não tem gol, não tem flash nem ghost. Não tem flash nem ghost. Para ele, Dildi. Para ele, Dildi. Saiu, saiu. Vai, Dildi. Sim, sim, tô indo, tô indo, tô indo. Porra. Tô indo, tô indo, tô indo. Me vira, me vira. Me bufa, me bufa, Dildi. Me bufa, Dildi. Pode botar. Vou dar a volta. Só vai, só vai, só vai. Que isso? Mata esse cara aí. Eu mata, velho. Só mata. Ah, mata ele. Não consigo usar skill. Morreu. Puxa mid, pega mid. Eu tenho que bot. Acho que eu consigo limpar antes, hein? Ah, eu vou conseguir limpar antes. Tô chegando. Não consigo limpar antes, consigo limpar antes. Calma, robô. Tô sem W, tá? Mas é ele. Tá safe, tá safe. E venha chegando top. E venha tá aí. Só sai, só sai. E venha tá aí. 10 segundos top. Lindo. E venha tá aí. Dá uma coisa, ele leva dois, ele leva, ele leva. Não tem que fazer. Tem uma caminha aí. Tem o teammate do Victor, mas tem velocidade suficiente pra sair ali do campo. Não vai tomar tanto dano. O RTT. Mori o BackTT para cima dos 8. Nod, qual que isso o teammate da Lulu? Teta, quer tempo agora. Demolodge também utiliza o seu. Acaba sendo o Neu. Contralizar o BackTT. O Jiu-Jitsu ainda pode eliminá-lo. A eliminação fica nas mãos do BackTT no veneno. É isso mesmo. E foi importante, porque quem pegou o abate da Supermassive foi o Dumbledodge. Mano, peguei level 11, velho. Tô chegando aqui, tô chegando. Que isso, o champion passou por um cara da torre. Tô chegando. Peguei. Batei o Jace. Boa. Vi que tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, vou matar o Klogue. Como, 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 como. Wave, wave. Boa. Cobra eles, cobra eles. Ah, ele tá fudendo. Cara, eu tô forte. Cuidado, eu tô muito forte também, velho. Como muda, eu tenho flecha agora, ó. É, não leva mid, velho. Muito bom pra gente. Então leva mid. Ah, o Evern tá aí. O robô tinha que ter fado com você, eu acho. Ele mata a Iverno, ele mata ele. Nice. Ele não te dá dono, ele não te dá dono. Boa, TT. Isso aí, Tonek. Exaute. Cuidado da torre, cuidado da torre. Tá bom, tá bom. Sai, sai, sai. Você não leva essa torre. Tô subindo mid. Você não leva. Interessante. Cuidado. Ele vai limpar. Só sai, só sai o robô. Dá o peixe nele, velho. Tá, beleza. Mata ele e sai. Mata ele e sai pra cá. Tem a passiva dele, hein. Nem pra dar passiva. Nem pra dar passiva. Cuidado, eu tô fora, tô fora. Tô fora também. Dei pra frente. Ai. Só sai, só sai. Boa, tá safe. Tá pro tomando. Próxima também, Jayce. O Napol fica pra morrer e o Double Dodge garante a eliminação. É, o Napol ainda deu o golpeado ali nessa torre. Vou dar a perda. Ó, peguei a Camille. Matou a Camille por enquanto. Ó o Jayce. Camille morreu. Matou a Camille. Jayce, Jayce. Dá, dá sim. Jilt comigo, bot. Comigo, bot. Tem o mid da opção. Puxa o mid aqui. Puxa o mid aqui agora, gente. O robô só vai só spankar o Jayce lá, mano. Ele não sabe. Me buff, me buff. Me buff e não aparece. Me buff e não aparece. Fica na área da opção. Fica na área da opção. Vá. Linda. Puxa o mid. Tá aí, tá aí. Tá aí no robô. Tá aí no robô. Tá aí no robô. Tá aí no robô. Tem um bait. Não é bait, velho. Tão fazendo. Tão fazendo, velho. Tão fazendo, velho. Tá indo, cadê? Guarda, guarda, guarda. 3K. Tira a caminha. Só luta, só luta. Tem TP em 10, tem TP em 10. Kog mal tá free. Tá bem low, Kog. Eles dispararam o bar. Eles dispararam o bar. Tá, lá atrás em mim. Eu tô chegando de ult. Eu tô chegando de ult. Tá, só matou o bar. Terminaram o bar. Terminaram o bar. Matou o Jayce. Tem TP em 10. Tem TP em 10, tô indo. Vem lá. Vocês matam, vocês matam ainda. Tão muito low, velho. O Kog não tem mana. Vai nesse aí por enquanto. Boa. Ó o Jayce do lado. O Jayce tá em cima. Ó o Kog, guys. Kog, guys. Kog, Kog, Kog. Só vai, TT. Beth M5. 3, 2, 1. Não, não morre pra ele. Passiva, velho. Tem shield, tem shield. Vitor chegou. Vitor chegou na fight. Não, não, não. Corey. Vitor tá na fight. Vitor tá na fight. O Jayce conseguiu me tirar, velho. Só tentava... Ó. Eu vou divear o Jayce aqui. Ó, Kog. Matou. O Wyvern tá top. Ele vai me ultar. Tá de boa, tá de boa. Ele quer me ultar, ok? Mata ele. O Kog tá free hit. Sai na bola. Sai? Eu tô contigo, eu tô contigo. Calma. Jayce muito low. O Jayce muito low. Quem salvou ele? Eu tenho, eu tenho. Matou a Camille. Matou a Camille. Boa. Ó o Wyvern. Só mata o Wyvern. Matou o Wyvern. Matou o Wyvern. Jayce low. Focê é vim. 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 Continua, continua. Kog tá com o W ligado. Kog, Kog, Kog. Kog, Kog, Kog. Ah, Nabon. Meu Deus. Que porra é essa aqui, velho? Puxa bot, puxa bot. Ah, cês tão muito low, velho. Caralho, morri igual merda, velho. Acho que dá, acho que dá, hein. Acho que eu tô meio ikido. Vem cá, vem cá. Chega a Camille. Vem cá. Pegou? Camille Redemption. Oh, Kog, 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 Kog. Minuta. Boa, mano. Ah, já não fui sec, velho. Vai. 3, 2, 1. É, não tenho nada. Vai barro, vai barro, vai barro. O que que o Victor tem, na real? Espera, espera, espera. Só esperar. 4v3, velho. Foco o Victor, guys. É. Os caras tão trollando, né? Jace, Jace, Jace. Vou dar slow nele, Jace. Vou dar slow no Victor atrás. Tá devolveu, mano. O Victor tá chegando aqui. Tá Mille. Tá safe. Ficou dab com o Chouk. Nice. Baron. Baron. Boa, guys. 9 segundos no Ivern. Só faz isso aí rápido, velho. Ah, na real se o Victor vier... Ô, TT. Bate no Ivern, velho. O Kog tá animando bagulho na base. Inib agora. Bate no Ivern, cara. Descer, descer. Vou comprar. Vou tirar ela. Peguei, peguei. Tirei a Camille. Peguei o Kog, peguei o Kog e o Victor. Ah, não. Fica com Twitch. Fica com Twitch. Você mata, você mata, TT. Matei o Kog. Tô quebrando inib. Valeu, Victor, guys. O Kog tá expitado? O que é isso? Tô sem flash ali. Tô sem flash. Jace, Jace. Nós chegamos. Cuida, cuida. Kog atrás. Protege o Twitch, galera. O Kog tá em mim. Matei o Jace. Vitor, Vitor. Kog flechão, Kog flechão. Tô no Reg. Kog flechão. Tô chegando aí. Tô indo nele. Só vai, só vai nele. Só vai nele. Matei o Reg. Só vai nele. Só vai nele. Vou pegar aí. Vou pegar aí. Vou pegar aí. Vai, vai, vai. Só para o recall, não dá o win. Ah, eu vou dar o win, véi. Porque tipo, ele partiu daí, só 40 kills, gente. 40 kills. Vamos rir nós dois, é bom? Tem que gerar. Acabou o game base, véi. Manda um fall aí, Hilda. Não. Um beijo. Ficou dando risada. Beija. É isso aí, meu caro amigo. Última partida da Red Cannon. Última partida da Red Cannon. É isso aí, meu caro amigo.